Gênesis 39 e o verso 3 Vendo pois o Senhor, que o Senhor estava com ele, que tudo quanto ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos Amém? Vamos ler tudo comigo em voz alta Vendo pois o seu Senhor, que o Senhor estava com ele, que tudo quanto ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos Amém? Acende palma e glória para Jesus Amém? O louvado é o nome do Senhor, glorificado é o nome dele e adora ele O louvado seja o nome do Senhor Meus queridos irmãos, nós lemos aqui um texto da palavra de Deus Falando de um escravo Falando de José Que foi vendido Para ser escravo ali no Egito Quando nós falamos José do Egito, amado José não era do Egito Ele foi vendido para o Egito para ser escravo Porque Jacó, pai de José, tinha 12 filhos E José era o mais querido do papai José era o mais querido de Jacó E Jacó amava José mais do que os seus irmãos Isso, amado, criou inveja nos irmãos de José A Bíblia Sagrada nos relata que os irmãos de José Já não olhavam para eles pacificamente O contrário, olhavam para José com ódio de José Porque José é o querido do papai Criaram uma inveja, meus irmãos Contra José Fizeram de tudo Para parar o sonho de José Porque José Era aquele garotinho Sonha bom Ele sonhava E lembra a Bíblia Sagrada José teve um sonho Com 11 estrelas E aquelas 11 estrelas Se encurvavam diante dele Depois ele teve outro sonho Ele sonhou com a lua E sonhou com o sol E a lua e o sol Também inclinavam para ele E ele contou o sonho Para os seus irmãos E mais que os irmãos Criaram o ódio de José Amado, muitas pessoas Chegam a dizer Se você sonhou Não conte o teu sonho Para ninguém Eu digo para você que não Pode contar assim o teu sonho, amado Tem sonhado? Pode contar o teu sonho José contou o sonho Para os seus irmãos José contou o sonho Para os teus pais Mas não impediu Que o sonho dele Fosse realizado Aleluia Os irmãos de José Venderam José Por causa da inveja Porque José Destacava, meu irmão E hoje não é diferente Quando a pessoa Começa a se destacar Na obra de Deus Logo alguém Cria inveja Começa a perseguir Faz de tudo Para derrubar a ele Faz de tudo Para derrubar a ela Mas quem tem promessa De Deus Ninguém derruba Quem tem o chamado De Deus Ninguém derruba Porque Deus é com ele Deus é com ela Aonde lhe colocar os pés Deus está presente Aleluia Tentaram Tentaram Matar José Jogando ele Numa cisterna Quem conhece cisterna? Jogaram José Na cisterna Para matar José Para acabar com José De vez Mas depois Eles entraram em um acordo Dizendo Não podemos matar ele Ele é o nosso irmão É o nosso sangue Não podemos matar José Vamos tirar José Tiraram Vamos vender ele Para escravo Venderam ele Para escravo E José Foi vendido Como escravo Para o Egito E José Lá na praça Onde estávamos escravos Para ser comercializado Potifar Passando por ali Viu quem ali Viu José E agradou de José E comprou José E levou José Para tua casa Para ser escravo Nós vemos a palavra A palavra de Deus Que quando José Chega na casa De Potifar Quem chega com ele A glória de Deus Também chega A chequenai de Deus Também chega com ele Porque assim amado Aonde está o homem de Deus Está a glória de Deus Está a chequenai do Senhor Está a presença de Deus Aonde chega a serva de Deus Chega ali também A presença de Deus Porque Deus é com aquele Que faz a vontade dele José começou a trabalhar E Potifar Olhando para José E viu diferença em José Ele viu algo em José Que ele nunca tinha visto Nos outros escravos E Potifar chegou a dizer Esse hebreu aqui é diferente Tem algo diferente na vida Neste hebreu Tudo que ele vai fazer Dá certo Tudo que ele vai fazer É que a prosperidade Chega Potifar pensou Quer saber de uma coisa Eu não vou mandar mais Nada aqui nesta casa Tudo aqui A partir de agora Vai estar no comando dele Ele vai mandar em tudo Ele vai conduzir tudo Porque eu vejo Porque eu vejo Que esse escravo É diferente Aleluia Oh glória a Jesus José começou a trabalhar E a colheita Foi com abundância Tudo que ele plantava Dava com abundância Por que será isto Porque aquele que tem O chamado de Deus amado Tudo que ele vai fazer Dá certo O crente Quando muda para um bairro Que não tem energia Muda para um bairro Que não tem água Da copaz Logo ele chega ali A luz chega A água entra E é só prosperidade Porque o crente não anda só O crente anda com Deus Quem anda com Deus Levante a mão da glória Ele O mal que eles fizeram Para José Foi o bem Que trouxe Deus Para José Eles pensavam Que estavam fazendo Mal para José E estavam fazendo Um bem para José Vejam bem amado Nesse pessoal Pense assim Mas que covardia Irmão de sangue Tendo inveja Por irmão Tentando matar o irmão Vendendo o irmão Para escravo Isso é uma covardia Isso não pode acontecer Meu irmão Muitas das vezes Isso acontece É a permissão de Deus Deus permitiu Que José fosse vendido Deus permitiu Que José Se tomasse escravo Porque lá Mais a gente Ele queria Colocar José No trono E para estar no trono Tem que passar pela prova Tem que passar pelas lutas Tem que passar pelas dificuldades Para que ele sente No trono do Senhor José Na casa de Botifar Trabalhando E Botifar Olhava para José E admirava Aquele trabalho dele As coisas foram Prosperando Irmãos Tudo que José Fazia Dava certo Aí entrou Inveja Aí o inimigo Começou a tentar Tirar proveito Usando a esposa De Botifar Para tentar Frustar o sonho De Deus Na vida de José Mas quem tem promessa de Deus Nada neste mundo Para o adorador É com chuva É com sol É com frio É com calor Ele está adorando Ele está adorando Ele está adorando Ele está adorando Nada para aquele Que tem promessa de Deus O sonho de José Era visões Era revelação Amado Que Deus Revelava a ele Mas ele não tinha O destinimento O que acontece Nos dias de hoje Muitas pessoas Têm visões Mas não tem O destinimento E muitas das vezes José contou Para o teu pai Contou para a tua mãe O sonho Que ele havia tido E José Dizia Eu sonhei pai Eu sonhei com a lua Eu sonhei com o sol Eu sonhei com onze estrelas E as onze estrelas Se encurvavam Diante de mim Aleluia Não tinha o destinimento Que aquele sonho Mais tarde Seria realizado Que aquele sonho Mais tarde Seria cumprido E verdadeiramente Se cumpriu Porque aquilo que Deus Promete Ele se cumpre Amado Deus te prometeu Te abençoar Pode passar um ano Pode passar dois anos Pode passar três anos Mas vai se cumprir Vai se cumprir Vai se cumprir Porque quem te prometeu Foi Deus Quem te prometeu Foi Deus E ele Deus promete Ele Deus te entrega Aquilo que ele Tem te prometido José passou Por todos esses processos Será que os irmãos De José Não tiveram remorso De ter vendido José para escravo Será que os irmãos De José Não sentiram Falta de José De José Ter sido vendido Para escravo Mas eu digo Meus irmãos Que chegou o dia Em que os irmãos De José Tiveram que contar A verdade Tiveram que falar A verdade Quando José Caiu ali no cássero Ele esteve preso Mas Deus esteve ali Com ele A todo momento Da vida dele No cássero Na casa de Potifar Na cisterna Deus estava com ele Como Deus Nesta noite Igreja Está aqui comigo Está aqui com a igreja Está aqui Em nosso meio Deus esteve com ele E Deus deu força Para vencer Porque o homem Que não tiver a força De Deus O homem que não vence Porque falta a força De Deus Mas se Deus está com ele Ele vence Não porque ele é forte Não porque ele é Talentoso Não porque ele tem Um bom estudo Não porque ele tem Uma boa zeste Não Ele vence Porque Deus está com ele E ele é mais que vencedor Entre nisso Levante a mão Da glória a Deus Ele fica o Senhor E glorifica ele José Lucas Mas Faraó Teve um sonho E o sonho De Faraó Trouxe grande Preocupação Para Faraó Os magros Os macumbeiros Para você entender Foram resolver O problema De Faraó Mas não conseguiram Chamaram José José chegou ali E discerniu O sonho De Faraó Faraó ficou tão Sacificou o descimento Do sonho E disse Esse hebreu aqui É demais Quem é que tem Uma sabedoria Como ele Mas a sabedoria Não era dele A sabedoria Era do Senhor A sabedoria Que José tinha Não era dele Mas era do Senhor Aleluia José De escravo A governador Faraó Chamou José Colocou José No trono Disse José Agora tu estarás No trono Agora tu serás Governador Do Egito E falou Disse Olha José Abaixo de mim Quem manda aqui É você Tudo agora Está no seu comando Amar Aqueles Que odiavam José Lino Cássia Aqueles Que zombavam De José Foram bater Continência Para José Foram a presença De José Pediu José Autorização Porque José Agora já mandava Em tudo Porque José Agora estava Ali no comando Era o governador Do Egito Olha o sonho Sendo se cumprido Olha o sonho Sendo realizado José Agora é Governador Do Egito Aleluia Ele estava ali Com o governador Houve uma fome Amado E os irmãos De José Foram até o Egito Comprar comida Quando chegaram Ali no Egito Encontraram Quem lá José Na rede Ele era o governador Ele estava ali No comando Tudo estava Sobre o comando Dele Bateram Continência Para ele O que é Bater continência Pregador Incurvava Para eles Pedia Continência Batia continência Para ele E aí está Se cumprindo O sonho As onze Estrela Era os onze Irmãos De José O sol Era Jacó A lua Era a mãe De José Se encurvaram Diante dele Aí meus queridos Irmãos Está se cumprindo A revelação O que eu digo Aqui nesta noite No conteúdo Da mensagem Aquele que tem Te odiado Vai se curvar Diante de ti Aquele que tem Te criticado Vai chegar Perto de você E humilhar Na tua presença Aquele que não dava Nada por você Aquele que zombava De você Aquele que criticava De você Vai chegar Perto de você Vai curvar Diante de você E vai humilhar Para você E a vida disso Aquele que humilha O Deus Que misericórdia Aleluia Igreja Do Senhor Muitas das vezes Cumpre a palavra De Deus Que a perseguição É boa Porque quando Há perseguição Há um despertamento Muitas das vezes Amado Pessoas ficam Comodadas Não buscam Deus Não faz nada Para Deus Deus permite Que a perseguição Venha sobre a vida Dele Para ele levantar Para ele acordar Para ele despertar E caminhar Para a presença Do Senhor Deus O exemplo Na Bíblia Sagrada Da igreja Primitiva Aquela igreja Que começou Ali em Jerusalém A igreja Primitiva Meus amados Deus permitiu A perseguição Na vida Na vida deles Para eles Despertasse Permitiu Que salvo de tosse Se levantasse Para perseguir A igreja Para a igreja Acordar Para a igreja Desperse Tomar uma decisão Muitas das vezes Queridos irmãos A luta Vem sobre as nossas vidas É bom Para nós Levantar a cabeça Abrir os olhos E crer Que o Senhor Está conosco Que tudo que acontece É a permissão De Deus Nada acontece Sem a permissão Do Senhor O que nós vemos Nos dias de hoje Meus irmãos Tantas coisas Acontecendo Me parece Já em 47 países Está contaminado Com esse vírus Que está matando Muitas pessoas O que é isso? Permissão De Deus Permissão Do Senhor Aleluia É a permissão De Deus Porque nada acontece Sem a permissão Do Senhor Mas José De escravo A governador Passou por tudo isso E venceu E você também Irmã Não desanima Com esta luta Não desanima Com esses problemas Com esses levantes Do gigante Contra a tua vida Tu vai vencer Quem crê que vai vencer Levante a tua pena Tu vai vencer 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 Jesus Não poderei deixar De falar dele Amado Não poderei deixar De falar de Jesus Porque a campanha Levantarei E entre com meu Pai Não poderei De deixar De falar De Jesus Mas eu quero Nesta noite Dizer aqui Para os meus queridos Irmãos Lendo a Libra Sagrada Sabe o que Eu descobri nela Desde o livro De Gênes Até o Apocalipse Jesus está presente Abaço Mas não vejo Escrito Eu vou dar Uma duas dicas Aqui para os irmãos Em Salmo 23 Quem é o bom pastor? Jesus O profeta O profeta Isaías Ele diz que Ele é o messiano É o messia Ungido de Deus Quem é ele? Jesus Em todos os livros Da Bíblia A presença De Jesus Está constante Lá no Éden Façamos o homem A nossa imagem A nossa imagem A imagem de quem? A imagem do Pai A imagem do Filho É a imagem do Espírito Santo Ele está aqui Ele está aqui Pode sentir a presença dele Ele está aqui nesta noite Aleluia Meus queridos irmãos Acredito eu pela minha fé Quem esteve com José no Egito Foi Jesus Foi Jesus que esteve presente ali com ele A todo espaço de José Jesus estava presente Porque Jesus Aonde tem um adorador Quem são os adoradores? Quem são os adoradores? Aonde tem um adorador? Ali ele está Tenha adorado minha irmã Tem sido uma adoradora Tenha adorado o Senhor Tenha adorado a ele irmãos Se você tem adorado Ele está presente Adorado o Senhor Adorado a ele irmãos